Parece brincadeira, mas é trabalho. O Flamengo não teve folga nesse feriado do dia 1º de maio e treinou pesado pela manhã. Mesmo assim, o clima no Ninho do Urubu estava bem alegre. Também com essa profissão, os jogadores não podem reclamar da vida. Não, não dá para reclamar. Eu gosto muito de treinar e um período só. Daqui a pouco a gente vai para casa, ficar com a família. Mas é muito bom treinar. O próximo desafio do time rubro-negro é o jogo amistoso contra o Icasa, que acontece neste sábado em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. A partida não vale nada, mas os jogadores não querem saber de brincar em serviço. Estou bastante concentrado, mesmo sendo um jogo amistoso, para a hora que tiver oportunidade, vou entrar com muita garra, muita determinação, igual eu fiz no jogo do Salgueiro. Então, cada dia, conquistando meu espaço aqui dentro. O colombiano armeiro continua se preparando para estrear e não viaja com o elenco. O atacante Alex Sandro também fica no Rio de Janeiro. Ele sente dores no pé esquerdo e está sem condições de colaborar com a equipe. O zagueiro Samir e o atacante Paulinho também estão de recesso no departamento médico. E Canteiros está fazendo reforço muscular. Mesmo com algumas baixas na empresa rubro-negra, o Flamengo segue confiante para a partida. Todos que têm a oportunidade de entrar em campo demonstram muita disposição. Música